do lado direito da tela, vocês vão assistir uma pessoa passando aqui muito rapidamente novamente, imaginem vocês gente, vou até voltar um pouquinho antes, só para vocês entenderem qual foi a nossa sensação imaginem você está assistindo isso, essa imagem parada em uma hora e de repente acontece isso é incrível, é uma imagem, é uma pessoa correndo mas uma velocidade muito estranha muito acima do normal, visto aqui em visões chega no meio da tela, se você observar, já parece, já fica assim, ela desintegra só vai sumindo né, novamente gente, olha, prestem atenção muito rapidamente, vocês vão estar assistindo aí e o seu, tela cheia agora